Parábola, eu vou lembrar toda vez o que significa, pensar um negócio que poderia passar aqui, mas dar uma volta, a volta é para parecer despercebido, essa volta, essa volta é um recado para os reinantes, está chegando o fim delas, e aí essa volta é só para os apaixonados entenderem, se não eu não entendo também não, então começa aí, tamo junto até depois do fim, é T-M-J-A-D-F, tamo junto até depois do fim, vocês não gostaram da de hoje, então façam todos um excepcional dia, quem está a primeira vez escreve assim, primeira vez, primeira vez, 50 mil vezes aí já, escreve assim, milhares de uma vez, vamos junto, vamos embora nessa, e lembra aí qual foi a parábola das 40, eu acho, quem está contando direitinho aí, qual foi a parábola, quantas parábolas já foram as 40, bora, abre aí em Mateus 24, 42, 24, 42, vambora nessa, que o Espírito Santo nos guie, que a palavra seja mais simples do que uma criança, que ela seja mais penetrante que uma espada afiada de dois gumes, capaz, capaz de separar junta de medula, que você se alegre, com rema, com logos, você se alegre com coisas ocultas, que são reveladas só para aqueles que acordam antes da hora. quando acontece alguma coisa bem negativa assim no mundo, tem gente que fala, meu Deus, Jesus volta logo, essa coisa significa, Jesus acelerou a volta. da parábola que está escrito assim, ó, quando a iniquidade, quando o amor se esfriar, a iniquidade se multiplicar, aí está próximo, então, vamos começar essa live aqui, uma coisa que eu vi a Carol chorando de educar, quando ela ficou sabendo, e eu vi essa Carol chorando, eu fiquei assim, alguém vai ter que fazer alguma coisa, né? aí vem na minha cabeça, alguém já está fazendo, já está vindo. Carol chorou litros ontem, quando ela viu aquele, aquelas mulheres comemorando a liberação do aborto, lá na Colômbia, e eu vi essa mulher chorando, eu baixei a cabeça, talvez ela tenha chorado de 30 a 40 minutos. Eu sei mais ou menos por conta da distância de onde eu estava aqui dirigindo. Aí eu vi ela chorando mesmo, aí o beijo me falou, você está chorando? Ela foi explicar. E aí, ela falou assim, chorando, e o beijo fica doido quando vê ela chorando. Ela, eu estou chorando, porque homens como vocês, estão sendo treinados para esse tipo de coisa não acontecer. Eu estou chorando, porque vocês são a generosidade do Senhor, porque vocês são a misericórdia do Senhor, vocês são a piedade. Vocês não possuem, não. Você vê que ela falou, eu só baixei a cabeça, sem nem como que eu olhei para frente dirigindo. E essa mulher chorava. E falava assim, por não ter famílias como as suas, isso está acontecendo no mundo. E o que mais dói é ver elas comemorando as mulheres que tinham que proteger essas crianças. Aí, o Lorenzo ficou indignado. O Lorenzo olhou e falou assim, mas a mãe tem que proteger. Acho que foi o beijo que falou isso. E não matar uma criança. Eu sou aquele que dá o recado mais direto, sabe? A pessoa tenta explicar ali, o maior jeitinho. O que é aborto? Eu falo, é um assassinato. Quando alguém mata outra pessoa. Eu já meditei diversas vezes sobre o que está acontecendo, sabe? Eu não cheguei na conclusão, não. Mas eu sei o que é. Por multiplicar a iniquidade, o amor se esfria e as pessoas não querem saber. O amor não interessa. Então, talvez, infelizmente, nos próximos dois anos, depende do rumo que o país toma, a gente vai ver isso aqui também. Aí, a cara olhou lá, chorando. Foi chocante assim, nunca mais vou esquecer. Fiquei pensando, por que as pessoas não guardam o próprio corpo? O pessoal que comemora isso fala assim, meu corpo e minhas regras. O que é tirar? As regras da criança. É outro corpo aquele lá. Aquele lá não é seu. Na palavra fala assim, quando tiver guerra, rumor de guerra, vai ser lá. Deixa eu pegar algumas coisas aqui pra você. eu não me alego com a desgraça de jeito nenhum, mas eu falo toda vez a mesma palavra, baranata. hora vem o vingador. Em Mateus 24, 6, fala assim, eu virei de guerras e de rumores de guerras verde, que não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque se levantar a nação contra a nação, reino contra reino, e haverá fomes, peixes, terremotos, em vários dos lugares, mas todas essas coisas são o princípio do fim. Isso a gente tá lendo onde? No Mateus 24. Então eu pego o código aí do 6. Vocês ouviram falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que as tais coisas aconteçam. Mas ainda não é o fim. Tudo isso, versículo 8, será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgiram e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos me esfriará. Isso aqui eu já fiquei louco vendo isso aqui. Como assim o amor vai esfriar? Então a iniquidade, eu tenho que te lembrar disso. A iniquidade não é de ímpio, a iniquidade é de servo. Quando o servo não faz o que o Senhor manda, ele comete uma iniquidade. Deus não corrige, você tem que saber disso também. Deus não corrige quem não é filho. O pessoal anda na própria sorte, é assim que a palavra fala. E aí é que está falando assim, por aumentar a iniquidade. O amor de muitos se esfriará. Por quê? Porque as pessoas vão olhar e falar, mas esse aqui não está fazendo o que Deus manda. Aí ele vai sentir, o amor vai esfriar, porque ele vai sentir que é, a gente sabe que é filho, que estão comentando aqui. Mas aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Salvo de quê? De uma tormenta. E este evangelho do reino será pregado em todo mundo como testemunha de todas as nações e então virá o fim. Eu vou te falar uma coisa com certeza que eu tenho no meu coração. Escuta isso aí. Não passa dessa geração por causa da internet. Não passa. Não passa. Toda vez que o seu coração desesperar, eu sei que amo o reino, eu sei que amo as pessoas. Toda vez que eu vejo meu direct e vejo alguém falando assim, eu transbordei, eu dei minha primeira palestra, eu fiz isso aqui, eu falo, não passa dessa. Escreve todo mundo assim, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Então o fim vai ser o seguinte, o que precede ele é o esfriar do amor, porque o amor em pessoa vai estar aqui. Isso vai ser forte. Quando eu falo pra vocês, bora moçar pro QGR, vocês não entendem. Vocês estão conectando as pessoas direto no painel. Você acha que eu não sei? Às vezes tem um povo que às vezes é oportunista. Tá cheio disso no nosso meio. Normal. Tá assim em todos os lugares. Você acha que eu não sei? Tem gente que tá envolvido, mas quebra unidade. Fala mal uns dos outros. Tá tudo bem também. Como que eu vou cobrar a fidelidade desse tanto de gente? Mas uma coisa deveria estar acontecendo. Você amando o Senhor e tá ligado com ele diretamente. E as pessoas reconhecendo isso e falando eu quero isso pra mim. Esses rumores de guerra é forte, né? Versículo 14. Mexe muito comigo. Esse evangelho do reino escreve todo mundo. Evangelho do reino será pregado em todo mundo como testemunha todas as nações. e então vira o fim. Ai, ai, ai. Todo mundo correndo fazendo regaço e a gente proclama no reino. Por isso que a maioria de vocês vão aprender uma língua nova esse ano. Por isso que a maioria de vocês vão explodir no network. Porque é chegada a hora. Brasileiros e brasileiras chamados por Deus percorrerão o planeta num movimento inédito na história. vocês vão liberar as torrentes silenciais. Vocês serão brasileiros fora da curva. Vocês serão um povo que não tem precedente aqui na Terra. Vão governar em tudo. Vão prosperar em tudo. Como é lá no 42 que é o de hoje? A parábola. Portanto, vigiem. Porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Quando não tem data marcada com a coisa você não vigia de jeito nenhum. Volta um versículo aí. Duas mulheres estarão trabalhando num moinho. Uma será levada e a outra deixada. Mais um. dois homens estarão no campo. Um será levado e o outro deixado. Mais um atrás. 39. Eles nada perceberam até que viu o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vida do filho do homem. De conta a característica. O Senhor sempre parece que demora. Mas é o homem que deixa a paixão de lado. Aí demora. Ontem eu fui numa monté-rouse com o meu filho a Velocicoster. Coaster. Sei lá como é que chama isso aí. É a monté-rouse a mais animal da Terra. A gente ficou 72 minutos na fila. Eu olhei. Tava só eu e o Lourenço quando eu autoro pro beijo. Eu olhei e falei ah 72 minutos. Eu respondo um monte de caixinha de perguntas aqui. Vai passar rapidinho. Lourenço olhou e falou assim tem como o Senhor guardar o celular e se é um momento entre eu e o Senhor pra gente ficar junto. Nossa. Levou uma flechada no peito. Ele se nós dois ficarmos conversando e sorrindo vai passar muito rápido. Poxa, mano. Eu desliguei os cabos tudo assim. Eu nunca vi uma fila passar tão rápido. E eu nunca conversei tanto com meu filho. Ele gostou de 72 minutos. Ele falou tanta coisa da vida dele pra mim. E a gente falou tanto. Mais tanto. E eu fiquei olhando pra aquela cena e falei meu Deus é tudo um programa mental. E a gente ficou conversando conversando papai, o que você faria? Papai, papai, papai e aquilo? E eu falando cara, eu nunca conversei de jeito com ele. Não era uma fila. Era um momento só eu e ele. Esses 72 minutos passou. Quando terminou eu falei assim poxa, mano. Quem tá apaixonado não vê o tempo passar. Então por conta do amor se esfriar as pessoas vão esquecer de tudo. Mas quando você tá apaixonado você não foca na fila. A fila é a sua vez da morte. A fila é a sua vez pra chegar no arredo. Então eu eu tenho uma coisa muito séria. Se eu tenho um trem pra fazer aí eu achei assim antes um pouquinho da fala dele eu pensei assim 72 minutos são 72 minutos de investimento pra viver um no minuto. Tudo que eu fiz na vida eu investi 500 vezes mais de tempo do que aquilo que eu colhi de resultado, né? Então eu sei que pra destravar aquele minuto precioso eu posso muito bem investir 72 minutos nessa fila. Aí foi diminuindo aquela tristeza na alma, né? Eu olhei e falei beleza, o Lourenço vai me soltar essa. Quem não tá apaixonado parece que Jesus não volta. Mas quem tá assim não viu o tempo passar, não fique entediado, ama o reino, leva mais gente, aciona mais generais, pó quebra. A fila é uma vida. Tem uns que conseguem ficar 72 minutos na fila. São 72 anos. Tem uns que ficam 100 minutos, são 100 anos. Eles ficam bem pouco na fila. Um minuto de brincadeira. Arrepiei tudo aqui agora. Aquele um minuto no brinquedo. É a sua vez quando o Senhor Jesus te chamar. Valeu a pena. O Lourenço virou e falou eu nunca vi nenhum brinquedo assim. Valeu a pena, né? Eu ficaria mais três vezes ao mesmo tempo pra ter essa mesma experiência. Eu olhei e falei meu Deus. Eu também. Porque a experiência não foi de fila eu não vi a fila passar. Ele sorria tanto. Primeiro eu pensei que ele tinha desmaiado, depois eu pensei que ele teve um AVC. É porque ele tem oito anos, mano. Ele dá a altura certinho. eu recomendo que um dia você ande nessa montanha-russa. Parece-me que é a melhor montanha-russa de todos os tempos. A montanha-russa já é desgovernada, mas chega uma hora que ela dobra a força. Ela acelera tanto que você pensa é hoje que o Senhor vai voltar porque esse carrinho não segura nesse trilho de jeito nenhum. É muita força. E aí acelera e eu falei pra ele, filho, não segura não. se solta. Joga os braços pra cima. E nem se eu morrer. Eu falei, ele não vai morrer, não. Joga essas mãos pra cima e vai. E ele ficou mólido. Tanto que é rápido o negócio. O parque é o Island of Adventure. Eu acho que é Ilha da Aventura, né? E eu... Eu tava tão empolgado. Eu falei, não tô nem aí. Vou jogar a mão pra cima. Mano, é uma cavalice essa montanha-russa. Tem gente que só reclama, mas tem como desfrutar. Aquele minuto. Vai ter como desfrutar aqueles 72 minutos. Quando a gente tava na outra fila, eu falei assim, quem for o mais feliz de todos vai ser elegido pela família. Vai ganhar 10 dólares. Alguém perguntou se eu fui no Avatar. Na minha avaliação, Avatar é o segundo melhor brinquedo. Por enquanto. Mas essa montanha-russa, ela é um trem descomunal. Pá, o que que a montanha-russa tem a ver com a volta do Senhor? Talvez a Rússia, né? Possa ajudar na volta do Senhor, né? Acelerando o tempo. Guerras e rumores de guerras. Escreve assim, eu vou desfrutar o tempo todo. Eu nunca vi meu filho sentindo aquelas emoções, eu nunca vi ele conversando daqui tanto. Por isso que ele tava com problema, assim, então ele tava conversando. Que momento ele desfrute. Alguns cristãos, eles acham que preparar a volta do Senhor é viver triste. É viver angustiado. Agoniado. Não. Desfruta. Porque na hora que você encontra com o homem, você vai vir e falar assim, olha quem foi que você jogou sua vida fora, que eu não entendi. O fato de você não ter revelação sobre a cruz, faz você ser um bobo. E depois você vai chegar nele e falar, mas eu fiz isso, meu filho, mandei fazer isso. Eu vou falar até a minha morte pra você, tá? Quando eu descobri isso, eu falei, cabum. Cruz não significa ser pobre. Não significa ser sofredor. Não significa ser humilde. Não significa. Cruz significa exposição. Exposição. Eu não tô contando pra ninguém qual parte que eu tô indo, o que que eu tô fazendo, contando pra ninguém. E é muito interessante o resultado. Se eu falo que eu tô num lugar, não consigo ter paz. O fato de não contar pra ninguém. Pra ninguém. É muito massa. Eu fico parecendo uma pessoa completamente desconectada. Ninguém me vê. E, não, tem gente que vai, fica cercando, um monte de gente pra me achar. Eu fico imaginando, se as pessoas me buscassem igual elas tentam me achar nos lugares que eu tô. se você me buscar de todo o seu coração, você vai me achar. Diz o Senhor. Um casal bem querido, que eles foram viajar seis horas de carro me achar na montanha. Aí eu fui fazer um churrasco aqui em casa. Eu parei de postar, porque eu posto um pedaço num chão, alguém vai pegar e vai bater na porta na minha casa. Aí eu tô com, eles devem estar assistindo aqui hoje, é só da Georgia. Aí eles falaram, o Elias falou, mano, fulano me encontrou. Eu falei, gente do céu, eles te encontraram. Encontraram. Esse é o preço da exposição. Então, eu vou garantir uma coisa pra vocês. Se vocês forem expostos, as pessoas vão achar Jesus. Eu tenho certeza que as pessoas ficam em volta de mim, a fama, ela é bem problemática, mas elas estão caçando Jesus. Alguém escreveu assim, mas a pessoa é pública. Ninguém é público. Esquece isso. A exposição que é pública. Eu sou privado, eu sou da Carol. Meus filhos estão sendo treinados por mim, mas eu não sou público. No versículo 42, tá escrito assim, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia que virá o seu senhor. a Bíblia manda vigiar antes de orar, só pra saber. Então, se ela fala vigie, porque vocês não sabem em que dia virá o seu senhor, significa o quê? As pessoas vão voltar esperando. Pensa que alguém entrou na fila do brinquedo e reclama tanto, não viu o tempo passar. O tempo fica paralisado, parece que não anda. Fica louco, agonizando. E aí do nada o senhor volta. Você tem que vigiar, porque quando chegar no brinquedo é a volta. Versículo 43, está escrito assim, mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a hora da noite que o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o filho do homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Eu posso falar uma outra coisa para vocês. Sobre a volta. A volta de Jesus vai acontecer numa troca de tecnologia, onde o povo vai estar curtindo a vida doidado e não vão perceber. Eu fico vendo 70 mil, 80 mil pessoas num parque enfrentando fila para brincar num brinquedo, né? Aí eu fiquei pensando, é metaverso. O cara vai pôr um óculos, vai comprar a montanha-russa lá da casa dele e vai ter as mesmas sensações e vai parar de ir nesses lugares. Vai sentir as mesmas coisas. Estou te falando, eu estou usando esse treino de metaverso, é um negócio muito ruim, mano. Você tem as experiências, você sente medo, você fica alegre, você fica louco. Com óculos na cabeça, você passa para outro mundo. Só tem uma coisa, você precisa estar preparado e a humanidade vai desconectar de uma coisa chamada relacionamento. Antes da internet, as pessoas já eram travadas com relacionamento. A internet ajudou uma parte e ferrou com a maioria. Imagina no metaverso onde as pessoas vão interagir só no mundo virtual. O relacionamento vai acabar. Como é que esfria o amor? Com relacionamento desconectado. Quando você fica junto das pessoas e ama as pessoas, você ama a Deus. Não tem como, se você tem ternura pelas pessoas, você está falando com Deus, você tem a imagem semelhança de Deus. Claro que não tem a deidade de Deus. A pessoa não é divina, mas ela é a imagem semelhança. Quanto mais você gosta de Deus, mais você gosta de gente. Quanto mais você gosta de gente, mais você gosta de Deus. Tem gente que fala, não concorda, estou nem aí. Mas não dá nada. Você já viu quando você vai conectar com a pessoa? Você fica caçando um ponto em comum com ela? É para você gostar dela rápido. Você está perto de uma pessoa e fala assim, você nasceu no Brasil. É engraçado que aqui em Orlando parece que é o Brasil. Tarde de gente fala português. Às vezes eu penso que esse povo, parece que eles aprendem português no avião, vindo para cá do mundo inteiro. Só pode. Mano, é tudo brasileiro. O tempo todo. O tempo todo. E aí acontece? Qualquer brasileiro está ali de boa, quando ele vê a língua dele sendo falada parece que ele está em paz. Ele fica descansado. Porque tem um ponto em comum, entende? Ah, se for da mesma cidade. O versículo 43 está escrito. Entendam isso. Se o dono da casa soubesse a hora da noite, o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrumada. Ou seja, não dá para saber a hora. Assim também vocês precisam estar preparados porque o filho do homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem seu senhor encarrega de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? O versículo 46 é pesado, feliz. O servo a quem seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Se você estiver fazendo o que ele chamou na hora que ele estiver voltando, está escrita a garantia. Tem uma garantia. Fala assim, eu quero a garantia. Então toma a garantia. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Oxe, o que é isso? se o senhor voltar e você estiver fazendo isso, ele vai te pôr no governo real. Está escrito assim, garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Doideira, hein? se você for achado fiel, vai ser colocado o que? Todos os bens. Não sei se que, por exemplo, forem enganados aí pelo marxismo cultural e odeiam política, você tem que saber que Jesus vai exercer um governo político na Terra. É monarquia, né? e vai acabar com a anarquia que está aí. Só tem uma coisa que você não entendeu sobre isso aqui. Se você não apertou o LAC, aperta o LAC para nós. Quem é SBF tem uma garantia. Vai governar sobre todos os bens. Todas as riquezas. Tecnologia, pandemia, gente comemorando como se fosse Copa do Mundo, aborto, guerra, humor de guerra, internet ativando um monte de gente. Hum... Parece que o tempo acelerou. Os que estão no 10 em 1, vocês acham que é tipo assim, é um programa que um mentor colocou. Falei, não. Um acelerador de tempo que ele me deu igualzinho uma máquina. Ele falou assim, eu vou deixar você experimentar isso aqui. O que o diabo quer fazer com todos vocês? Deixa eu te contar a tática dele. Ele quer fazer todos vocês acharem que vocês não têm tempo. Ele vai... Ele quer te dar essa sensação. Eu tenho que te contar uma coisa. Quem tem a sensação que não tem tempo, não governa. Esse é o tempo da gente acionar os zumbis. É o tempo de parar, governar, dominar no tempo. Eu tenho que contar uma coisa pra vocês. Eu me sinto muito privilegiado. Muito. Eu me sinto privilegiado porque... gente, muito importante que eu respeito e me perseguem. Eu me sinto muito lisonjato com um tanto de gente que me preocupou com a minha vida. O diabo, ele vai governar sobre duas coisas na sua vida, infelizmente. Ele vai fazer você achar que não tem tempo. Ele vai fazer você ter medo. ele vai olhar e falar assim, você não tem tempo. Ele vai falar assim, o medo não vai deixar. Quem não desfruta da jornada não consegue desfrutar do destino. Música E aí Tchau, tchau.